Fala, meu povo! Vamos falar do terceiro episódio de This is Us! Aê! Uhul! Então, geralmente, esse vídeo aqui é pra sair assim que termina o episódio. Exato! Termina o episódio, a gente já grava na emoção do momento, que é assim que a gente gosta e posta pra vocês. Mas... Mas ontem o YouTube decidiu ficar cagado. aí a gente falou assim, cara, eu não vou subir um vídeo no meio de uma crise existencial do YouTube, porque ele não vai entregar pra ninguém se ele já não entrega no normal imagina no meio de uma crise existencial se não entrega no normal, imagina no profissional exatamente, então eu falei, não quero publicar esse vídeo não, então nós deixamos até pra gravar agora de manhã a gente ia gravar ontem à noite mas ficou tanta gente mandando mensagem por conta da queda do YouTube, que acabou estressando, eu falei assim, ah, vamos gravar amanhã que a vibe vai estar certa de novo e cá estamos nós, com a vibe certa de novo correto, Crisiqueira vamos comentar esse terceiro episódio que foi revelador pra alguns personagens e eles estão construindo essa história da mãe do Randall aí tentando deixar a gente curioso lá no grupo do Telegram muita gente, assim que terminou o episódio fez várias perguntas sobre a fotinha que apareceu no final do episódio, a gente vai falar isso no final do vídeo, vamos falar teorias aqui tem muita teoria legal de muita gente já pensando várias perguntas que mandaram do tipo tá, mas por que que a série está insistindo tanto no Vietnã? a gente sabe que na temporada anterior a gente viu bastante do Vietnã com o Jack aí eu te pergunto será que vai ter vínculo da mãe do Randall com o Jack? acho difícil ter da mãe do Randall com o Jack mas talvez do Jack com o pai com o marido o segundo marido da mãe do Randall mas eu acho interessante e aí é uma coisa muito cultural eu acho que pra brasileiro é confuso entender porque que eles focam tanto no Vietnã sim mas é a guerra que eles perderam então, mas pra americanos isso faz muito sentido faz porque foram dez anos de guerra se eu não me engano que rolaram no Vietnã os Estados Unidos super engajados nessa guerra mandou muita gente pra lá pro Vietnã morreu uma galera assistam os sites de Chicago e o nosso vídeo de os sites de Chicago que fala sobre isso mas teve muita gente dos Estados Unidos que foi pra lá assim como o Jack assim como o irmão do Jack assim como várias outras pessoas e pode ter existido algum motivo para a mãe do nosso querido Randall ter ido pra lá também pode ter sido um motivo militar pode ter sido um motivo humanitário é, eu acho que é isso pode ter sido humanitário não é o motivo dela muita gente foi como voluntário pra ajudar as vítimas da guerra e tudo mais tem uma cachorra subindo bem aqui do lado então assim pode ter sido tudo isso sabe eu sei que pra gente que não participou dessa guerra é muito confuso entender esse vínculo e entender a importância cultural que existe na vida dos americanos dessa guerra do Vietnã mas cara a gente precisa entender que não é Brasil sabe eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito pontuar na nossa cabeça é que quando This Is Us constrói uma história falando que ah essa é a nossa vida essa é a nossa história é assim que nós somos o referencial deles além claro da parte humana é a parte cultural deles regional eles são americanos sabe não tem como fugir dessa cultura não dá pra ser tão inclusivo assim pra outras culturas do mundo inteiro a parte humana a gente consegue entender maravilhosamente bem a parte cultural claro que uma coisa ou outra vai acabar saindo um pouquinho do nosso contexto exatamente e outra coisa que comentaram bastante no vídeo anterior é sobre o Randall decidir encontrar um terapeuta negro teve gente falando que ele estaria sendo preconceituoso por estar fazendo esse tipo de escolha sim recebemos muitos comentários levantando essa pauta aí e eu queria muito reforçar que assim gente a psicologia e a psiquiatria e os representantes né dessas cadeiras e tudo mais desses estudos sobre a mente humana eles foram feitos em sua maioria por estudiosos brancos geralmente foram homens brancos nem teve tanta mulher assim nos clássicos sabe depois que começou a surgir ali uma ou outra literatura feita por mulher ou feita por pessoas negras e tudo mais mas a maioria das pessoas estuda estudiosos e pesquisadores homens brancos e quando você vai num terapeuta minimamente o que você precisa é que esse terapeuta entenda a sua mente se a construção social e cultural da sua mente foi feita de forma diferenciada que você tem um estilo de vida diferenciado porque você está num recorte que sofre preconceito há muitos anos que é considerado uma minoria sendo que nem é minoria sim enfim se você está nesse recorte de preconceito se a pessoa que está na sua frente te ajudando a entender a sua própria mente nunca passou por isso e não tem referencial a não ser o que leu num livro fica difícil criar empatia com o problema exato exato e aquela parada se você você vai num psicólogo para se abrir para ele te ajudar a você conviver com você mesmo sim se você não consegue se abrir o trabalho não vai andar não caminha porque depende mais de você você tem que sentir a vontade e cara igual apareceu nesse episódio logo no início do episódio a gente vê o Randall conversando com vários terapeutas negros ele fazendo a entrevista desses terapeutas e ele tentando se conectar com algum deles de alguma forma e ele se conecta com o terapeuta que é pai e que está em casa trabalhando de saco cheio porque está uma pandemia isso faz muito sentido essa empatia que é gerada entre os dois mas ainda assim ele está no caminho errado porque quando ele faz a primeira consulta ele está muito desesperado e o terapeuta fala Randall você não precisa me provar nada porque ele fala eu sou negra eu sou casada com uma mulher negra o cara fica tanto faz e é isso para a terapeuta branca que estava atendendo ele antes era muito importante ele ser um menino negro numa família branca e isso era uma pauta para o terapeuta negro quando ele fala eu sou casado com uma mulher negra ele fala tanto faz não é para isso que a gente está aqui para ficar sabendo a cor da pele das pessoas é por isso existe um outro nível de conversa um outro nível de perspectiva um outro nível de tratamento e ele começa a aprender coisas diferentes que ele não estava na realidade dele e até lembrar de coisas diferentes porque aquela lembrança que ele tem da amiga da Kate na infância é uma lembrança extremamente que é uma situação extremamente relacionada à cor da pele a quem ele é e como ele se identifica ali no meio daquela família ele se sentia inferior e aí aparece uma menina completamente diferente dele e ele não sabe como lidar pelo menos foi isso que eu entendi porque pareceu que ele se envolveu numa carapaça de agressividade porque ele estava com medo é um medo normal de menino dessa idade não sabe como reagir porque existe aquele misticismo para algumas pessoas e verbalizado muitas vezes de ai mas você é um cara exótico tipo exótico não é elogio sabe exótico não define não é porque a pessoa é negra porque ela é exótica não ela é normal sabe mas eu interpretei muito mais por ele ser muito inteligente pode ser eu acho que ali aquela cena deixou deixei aberto mas eu acho que a interpretação dele é exatamente essa porque ele já se vê diferente como se ele fosse um animal de estimação é ele já se coloca nessa posição pelo que ele falou no episódio anterior pro próprio Kevin que ele falou assim cara a vida inteira ele falou pra Kate também a vida inteira eu guardei tanta coisa tanta percepção porque ninguém ia me entender ele tem 40 anos de história guardada dentro dele isso é muito traumatizante assim pra qualquer pessoa e quando ele fala da filha dele sobre isso eu até falei cara isso é muito bonito porque ele reconhece o amadurecimento da filha e um amadurecimento por se sentir livre ela não se sente presa porque ela vive numa casa de pessoas negras e ela estuda numa escola que tem outras pessoas negras e hoje em dia se fala sobre isso então ela se sente livre pra os 15 16 17 anos ser ela e é incrível porque assim falam muito sobre o aprendizado do pai com seus filhos sim tipo você evolui até uma certa parte e aí você é responsável por educar aquelas pessoas que acabaram de nascer e aí de repente tu se vê aprendendo e aí ele sempre viu a Tess como uma pessoa parecida com ele sim diplomática extrovertida inteligente articulada sim e aí de repente ela se torna uma outra pessoa e aí ele fala caramba ela é ela né por mais que ela esteja numa classe social média alta ela não se travou ela não guarda nada dentro dela e ela não vai aos 40 anos ficar tendo que fazer terapia pra se descobrir pra se descobrir porque ela já sabe quem ela é ela respeita quem ela é inclusive eu achei muito interessante a conversa que ele tem com a Beth sobre isso que a Beth fala cara porque assim a Beth está muito contra o que ela fez porque é errado esse tipo de bullying virtual é errado pra todas as idades mesmo por um aluno que acha que tem razão contra o professor e o Randall está super orgulhoso dos passos que ela deu se autodescobrindo sim e aí eu achei muito engraçado quando a Beth fala assim tá acho incrível isso mas relação de pai e mãe não é bad cop e good cop né tipo o mal e o bom policial a gente precisa estar alinhado não tem que estar um muito certo e o outro tipo do contra e eu vejo muitas relações de pais e filhos ruírem e até de casamentos também ruírem exatamente por essa falta de percepção de você não se ligar que você tem que estar muito alinhado naquela comunicação ali porque vocês juntos estão investindo naquela criança não é uma parada individual e tem aquela parada de filho que a gente conhece também de desafiar o filho diz o identifica qual é o elo fraco da parada é ele sabe quem está do lado dele e aí ele joga ele joga naquela cartada assim certinha ela jogou certinho para o Randall ficar ah cara minha filha e usou a citação que ele tinha ali como referência ela foi esperta ela é inteligente que nem o Randall é aí cara e assim é a parada do pai ele dar o crédito mas dar o ensinamento junto porque ele sentou na cama dela começou a falar num tom ok ele deu o crédito dela deu o crédito e tipo mostrou que ele estava orgulhoso mas ele falou cara essa não é você ah é sim não não é você gente ela chamou ele de fascista aí ele dá o castigo na hora é muito doido você é fascista e aí ele falou se continuar a frase dobra o número de semana não acrescenta mais três mas eu fiquei pensando que isso é muito geração twitter muito do tipo você não pode falar que a pessoa não pode fazer alguma coisa que é fascista imediatamente eu acho que por alguns conceitos a geração twitter entende o fascismo para outros conceitos não e a geração twitter é interessante porque assim está todo mundo falando a mesma coisa sim no mesmo estilo só que a gente só vê o que a gente segue poucas vezes a gente descobre alguma coisa nova ali ou vê algo em outra língua para ver que eles estão falando exatamente a mesma coisa os jovens da mesma idade estão questionando o fascismo do mundo exato e cara não acho errado questionar é exatamente o que o Randall falou é incrível você questionar é incrível você se posicionar é incrível você saber quem você é mas existe um limite chamado educação e respeito que você precisa atender e isso gente é independente da geração se você tem 15 25 35 tipo nem a sua melhor idade que fala nem você estando ali com os seus 50 e tantos 60 e poucos 70 e poucos anos te dá o direito de desrespeitar a mente jovem por exemplo exato é um respeito mútuo que tem que acontecer todo mundo precisa entender que gerações são gerações mas respeito e educação se mantém eu acho isso muito legal estar sendo discutido outra coisa que eu acho muito legal estar sendo discutida é a questão dos distúrbios alimentares porque por exemplo no núcleo Kevin e Madison que eu sei que já é um núcleo que tem muita gente apaixonadinho virou um novo casal queridinho da galera mas posso abrir um parêntese logo para a gente falar logo disso Cris está com ranço do Kevin eu estou com ranço do Kevin não é por causa do personagem é por causa do ator é porque o ator a Cris está assistindo uma série já vi né mas você vai continuar assistindo quando sair a nova temporada que é o Sunset Sealing Sunset que é as meninas que vendem casas em Los Angeles uma dessas meninas foi esposa é a Crishell foi esposa da vida real do ator do ator que faz o Kevin isso e ele se separou foi ridículo não ele não se separou ele abandonou ela isso foi foi ele foi assim gente uma pessoa extremamente ruim e antiética sabe imagina que você está tudo bem casada comendo pizza no sábado à noite com seu marido todo mundo feliz é muito parecido com essa história do Gustavo Lima que rolou agora recentemente aqui no Brasil tu está de boa sábado de repente você acorda no domingo e o seu marido fala eu não quero mais ficar com você estou indo embora e vai e aí seis meses depois ele está nas Maldivas ou sei lá onde gravando um filme incrível com uma mulher maravilhosa e aí surgem rumores de que eles estão namorando aí ele nega três meses depois ele fala estou namorando sim com ela ah pra cima de mim Kevin tu estava com ela há muito tempo mas então por que eu estou introduzindo isso antes da gente falar da Madison e do Kevin você está com o Hanso do ator e da cara dele só que esse episódio ele vai de encontro exatamente a esse acontecimento por que ele está com a Madison a Madison tem distúrbios alimentares e ela está numa luta constante e ele também né pelo que ele falou esse é o grande ponto ela está numa luta constante sobre isso e ela tem uma perspectiva só dessa história porque primeiro eles não se conhecem eles estão num relacionamento maluco é eles começaram de trás pra frente como ela falou e por causa do Covid da gravidez e do Covid aí ela fica com raiva desconta nele ele não sabe o que está acontecendo aí ele vai atrás dela pra ela contar pra ele que ela estava com distúrbio nesse momento ele conta o outro prisma da história o lado dele porque a gente não sabe o que acontece na mente de todo mundo a gente assume lados e a gente julga e aí o que ele mostrou ali é olha só existe uma outra perspectiva de uma história eu também tenho muitos problemas eu sou um alcoólatra e nunca vou deixar de ser e também estou em constante transformação e aprendizado mais ou menos constante sofrimento é também e aí ele fala assim cara você tem um montão de problema e não quer passar para os nossos filhos eu tenho um montão de problema e eu também não quero passar para os nossos filhos e eu só faço isso que te afeta diretamente o negócio da malhação na garagem porque é a minha única válvula de escape e é a conexão dele com o pai que foi o que a gente entendeu nesse episódio isso ele nem falou mas o que isso tem a ver com a Cruxell o que tem a ver com a Cruxell é o seguinte a gente viu a perspectiva dela sobre um cara ruim que abandonou ela mas a série é tão ruim quanto quanto conta é tão ruim quanto porque a série viu a mulher sofrendo e ficou dentro da casa dela filmando o sofrimento dela para exibir para a gente usou e abusou mas é aquilo ele não quis dar a versão dele da história mas você continua amando a série correto sim então essa que é a parada que eu acho que a série a série de 10 anos ensinou para a gente não é para você ficar do lado do ator do Kevin não mas para você entender tipo ele foi ruim mas a série que você defende também foi ruim eu entendo que existe uma perspectiva mas é porque só de vez em quando mas é muito de vez em quando não define nada meu ranço por ele é porque cara é muito ruim você ver uma pessoa sofrendo sem saber porque ela está sofrendo é empatia eu tenho empatia pela Crichel não tenho empatia pelo Kevin até que ele conte o que aconteceu com ele se ele abrir a versão dele dos fatos talvez eu tenha empatia por ele também se ele falar assim não porque esse programa porque ela decidiu entrar nesse programa da noite para o dia mas ele não apareceu em nenhum episódio não mas é porque ele tem a imagem da NBC acho que não é só isso eu acho que é porque é muito invasivo não não é tanto que ele cedeu fotos e um café da manhã para aquele leilão lá que eles fizeram é a imagem ele tem exclusividade com a NBC e aquele era da Netflix não podia aparecer mas é muito invasivo porque é a vida dela assim de ponta a ponta e ela se tornou protagonista da parada enfim gente assistam o Silenção de quem gosta de vendas de casa para você pegar essa fofoca aí exato mas enfim indo para o lado Kevin e Madison eles estão se descobrindo então desse resumo aí que você fez que é muito bom e eu achei muito legal essa discussão porque é engraçado eu tenho amigas que já engravidaram e que a única preocupação delas realmente era o corpo da mesma forma por exemplo que eu tenho sei lá minha irmã que engravidou e ela ficou com uma barriga gigantesca ela engordou para caramba na gestação mas assim minha irmã é muito magrinha então ela engordar para caramba não significa muita coisa a irmã dela fez muito exercício ela ficou só barriga mas ela fez crossfit grávida até sei lá quantos meses eu não queria falar isso mas ela fez ela fez muito crossfit e fez bem para ela mas é de pessoa para pessoa também exato então assim tem muita gente que tem neuras durante esse período porque a mulher socialmente falando ela sempre tem que estar linda sempre tem que estar magra sempre tem que estar bonita e quando ela foge desse tipo de padrão mental que existe nas pessoas ela se sente mal porque ela é cobrada por isso sabe tipo eu recebo todo dia um monte de mensagem perguntando porque que eu não emagreço e aí eu não respondo porque de fato eu não abri essa discussão com ninguém e eu não conversei com ninguém sobre isso e não significa que eu estou mal significa só que não te interessa a minha vida pessoal e tem uma galera cara que é invasiva invasiva que não percebe porque assim normalmente você fala tipo ah você está barriguda e você está tipo uma mulher grávida você está barriguda e você engordou e o bebê vai ser saudável só que você não sabe falar isso para pessoas desconhecidas às vezes é para pessoas desconhecidas você não sabe como está a pessoa exato e aí tipo a Madison recebeu aqui e falou caraca cara eu já estava mal aí ainda aparece uma mulher desconhecida para tirar foto com o meu macho com o meu homem lá que é gato que é gato e está malhando direto e isso está me fazendo mal e fala que ele está ótimo e eu estou gorda é é bem tenso assim gente então eu acho que existe um certo limite que as pessoas infelizmente não enxergam e elas transformam isso no poxa mas eu estou só elogiando poxa mas eu só quero o seu bem poxa mas tanto faz exato tanto faz se uma pessoa não vira para você e fala assim gostou da minha barriga gostou do meu corpo gostou da minha perna o que você acha da minha bunda olhe minha barriga julgue-a se ela não faz isso com você não faça não faça de volta proativamente nada porque não é do bem é invasivo e mal educado fazer isso com qualquer pessoa então eu acho muito legal a série trazer a série está trazendo muitas portas relevantes de 2020 cara tem outras formas de você elogiar tipo você vê uma mulher grávida parabéns cara radiante é uma palavra linda iluminada é uma palavra linda com boas energias é uma palavra linda sua aura está maravilhosa é lindo também tanto faz a gordura da pessoa na gravidez sabe quem tem que se preocupar isso é a médica da pessoa exato e a pessoa de resto gente nem família tem que se meter de verdade não interessa a ninguém e eu acho muito bonito a série está trazendo porque sim são dois personagens com um complexo físico muito forte exatamente e cara a concepção do Kevin de pô meu personagem é um advogado sabe pra que eu preciso estar malhadão aí eu lembro até do marido da Sofia Vergara esqueci o nome dele agora esqueci o nome dele que ele está sempre muito bombado e às vezes ele faz uns personagens que usa terno e não combina até pelo pela como é que fala pela entrega de roteiro de alguns personagens que ele faz e aí eu fico vendo por exemplo o Jason Momoa falou essa semana que ele é muito convidado pra papéis por conta do porte físico dele isso pode gerar inclusive um transtorno negativo na cabeça da pessoa dela pensar cara mas ninguém me convida pra outros papéis que eu não precise tirar uma camisa e exibir o meu corpo às vezes você só é forte sei lá porque você tem ansiedade e aí você malha muito pra descontar isso porque você tem depressão e você sabe que fazer muito exercício acaba aliviando toda essa dor mental que existe na gente é isso sabe a gente precisa muito ter cuidado com o outro e respeito e carinho pelo outro também e é isso que essa temporada de This Is Us tá trazendo né então a princípio eu achei que esse episódio foi um episódio de passagem porque os dois primeiros episódios foram muito impactantes muito intensos sim e aí eles deram uma uma tipo eu vou alisar essa série aqui rapidinho e botar um negócio no final só pra você falar ah tem essa história aqui também só que tem esses pontos são muito interessantes muito tipo mostrou rapidamente também a Kate ali sendo mais uma vez abalada num relacionamento e não acreditando na pessoa que ela acredita que gosta dela e isso a gente já viu nas outras temporadas ela sempre batendo nessa técnica então assim não foi o único caso de um namoro da Kate que machucou e ofendeu ela foram diversos é foi uma sequência inclusive toda a trama da Kate e do Toby nesse episódio foi muito bonita também foi me lembrou muito a adoção do Chandler e da Mônica é bem parecida a relação e eu queria falar sobre um assunto que eu acho que toca muito todos nós a gente sabe que This Is Us está sendo exibido e sendo gravado com referencial de 2020 ou seja a pandemia está acontecendo e tem algumas cenas ali eu sou muito ansiosa com a pandemia eu não consigo ficar sem máscara na rua não consigo só que em diversos momentos a gente viu o Kevin e a Madison andando sozinhos assim numa rua meio vazia sem máscara isso e aí quando a mulher chegou perto deles automaticamente eles botaram a máscara a mulher estava de máscara aí o Toby e a Kate eles estavam sentados no parque sozinhos não tinha ninguém em volta e eles estavam sem máscara conversando eles estavam caminhando sentaram e eles estavam sozinhos quando a menina chegou aí eles botaram a máscara e eu fiquei pensando muito nisso sabe para pessoas ansiosas com a pandemia como eu que não saio do carro sem máscara eu não saio do carro sem máscara e eu acho que eu vou pegar o Covid de respirar sabe porque enfim pode pegar exato e eu fiquei vendo essas cenas mal ou bem isso traz um acalento para o coração de cara existem algumas alguns momentos que eu posso me permitir ser uma pessoa normal que vive uma vida normal sem estar paranoica de que eu vou morrer amanhã porque 2020 trouxe essa paranoia para a gente trouxe mesmo e This Is Us está tendo uma responsabilidade social muito importante nesse sentido é porque eles estão no ápice né é e se eles se comportam dessa forma no ápice é exato a gente tem que ponderar sabe tem que relaxar nem tudo é pode fazer festa rolezinho com a galera e nem tudo é você vai ficar usando máscara relaxar no nível eu não preciso sair do carro é tipo que nem alguém que está entrando como se você da NASA saindo de um foguete na lua é porque a gente estava nesse nível então viu é o quanto a série faz bem para a gente para dar uma aliviada no nosso e até a fala da Tess sabia quando o Randall deixa ela de castigo seis semanas em casa e ela fica mas como assim não ela vai ficar seis semanas sem o celular e aí ela fala mas como assim e se eu precisar sair a primeira coisa que eu pensei antes dele responder foi você não vai sair você está vivendo uma pandemia para começar só que sim vai e ela está encontrando os amigos todos de máscara exato mas eles estão tendo uma vida teoricamente normal muito melhor adaptada do que a minha própria vida exatamente então existe uma responsabilidade social muito grande muito muito grande recebemos alguns comentários no vídeo passado falando assim achei meio chato This Is Us ficar adaptando a pandemia porque a gente vê a série para poder enfim fugir da nossa realidade This Is Us nunca foi para isso não é uma série outras séries talvez essa não é para você fugir da realidade This Is Us nunca foi This Is Us foi para você realmente afundar a cabeça na realidade e questionar todos os seus valores e sua vida é para isso né enfim comentamos tudo não a mãe do o vietnamita o mocinho vietnamita então eu acho que ela foi para lá na guerra do Vietnã ele tem a idade do Jack então talvez ele participou da guerra então lembra que o Jack aquela menininha neta dele do senhorzinho do seu Miyagi do Vietnã parece que ele teve um filho com a mãe do Randall uma filha não se fala gênero não se sabe se é menino ou menina mas pode ser que não pode ser só que é uma mulher que passou na vida dele marcou e aí ele seguiu a vida dele mas acho difícil você ter casado com alguém e ter foto da pessoa que marcou sua vida espalhada pela casa às vezes é a cultura às vezes é a cultura do Vietnã não pelo amor de Deus você colocar fotos de quem impactou a sua vida dentro de casa não mas ela e ela fala a mulher né ela não fala do tipo a vovó a vovó ela fala a mulher exata é a foto da mulher que está espalhada pela casa exata é verdade e às vezes ele colocou a foto só depois que se separou ou então que ficou viúvo ela pode não ter tido filhos porque ela pode ter ficado com trauma é verdade e aí ela morreu e ele casou de novo ou então ele teve outro filho tem tanta possibilidade ou ele adotou a menininha ai pode ter sido tanta coisa mas assim mas uma coisa é certa a mãe do Randall viveu no Vietnã é a única coisa que a gente sabe e é isso né eu acho que existe uma grande não setenta e pouco setenta e pouco já setenta e oitenta é final de setenta a guerra começou em setenta e cinco ah tá é não sessenta e cinco eu acho que é sessenta é sessenta e setenta agora eu estou confusa não mas o Randall nasceu na década de oitenta é setenta e pouco ah não teve uma galera hippie itinerante que foi para ajudar foi então isso que eu falei teve uma galera que foi para o Vietnã de forma humanitária para ajudar né a galera que ficou aí viu foi de cinquenta e cinco a setenta e cinco a guerra terminou em setenta e cinco mas depois disso até a década de oitenta por conta do movimento hippie da década de setenta muitas pessoas foram em grupos humanitários para reconstruir o Vietnã é isso aí então durou aí de setenta e tantos até oitenta e tantos assim muita gente foi para lá assim ah eu acho que é essa pegada pode ter sido isso porque ela era riponga né e ela era super preocupada com várias coisas e cara quando você se envolve com uma parada dessa para ajudar outras pessoas é uma cura pessoal ah sim com certeza e ela pode ter ido ajudado e voltado para os Estados Unidos e estar viva ai this is us enfim próxima quarta-feira sai aí o quarto episódio da quinta temporada de this is us falamos aí meia hora na tua cabeça e estaremos juntos não consegue cara espero que na próxima semana a gente consiga fazer o vídeo já logo após o episódio que o YouTube não nos gongue novamente boa obrigada a todo mundo que chegou até aqui se você chegou no final desse vídeo comenta aí cheguei no final do vídeo porque eu sou a resistência beijos e até a próxima tchau 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 tchau